Chama o Fantoni pra mim lá na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale de Jequitinhonha, a Polícia Militar, com o apoio do Poder Judiciário, incinerou máquinas. Incinerar é uma coisa de queimar, né? Incinerou máquinas de carceniques apreendidas na cidade. O Fantoni Pesce tá de volta pra contar isso pra gente. Tacar fogo nesses trens que não presta, né, Fantoni? É, Nicometes, isso faz parte do procedimento legal de materiais apreendidos, inclusive em operações da própria Polícia Militar. A apreensão de máquinas caçaniques é um jogo, é uma atividade ilegal e a polícia faz a apreensão desses equipamentos e recolhe até a delegacia, posteriormente é encaminhada à Justiça e há um momento, né, esse momento de incinerar, destruir esse tipo de equipamento faz parte de um dispositivo legal que é eliminar para que ele não seja mais utilizado e também para que não fique acumulado nas dependências de uma delegacia ou do fórum. Então tudo isso faz parte, assim como acontece com a droga, também com essas máquinas caçaniques que foram alvo de ações da polícia para cumprimento da ordem legal. Então a Polícia Militar foi acionada pelo Judiciário de Novo Cruzeiro para dar suporte, segurança até o local onde essas máquinas caçaniques foram destruídas. Essas aí estão fora de ação e a polícia continua de olho em outros pontos na cidade de Novo Cruzeiro que podem ser alvo de ações como essa. Recolher essas máquinas caçaniques e depois com determinação da Justiça devir, depois de percorrer e decorrer todo o processo legal, aí elas realmente, chega o momento de elas serem destruídas, né, Comédios? É, Fantônio, vale lembrar que quando há uma finalização, né, se é um patrimônio que precisa ser ressarcido ou devolvido, ele vai ser devolvido, né? É, mas nesse caso não, aí não, trata-se de equipamentos considerados pela lei que, aliás, com a manobra incrível de forças do além, esse crime aí, essa jogatina caiu para a segunda divisão, Jaram, se for rebaixada, esse não é um crime mais, né, contravenção penal. É tipo uma série B do Código Penal, ô, Lamonier. É, tirou, né, daquelas penalidades e caiu para contravenção. Então quem comete esse crime, ele é tipo, é como se fosse da série B. E quem comete os outros crimes é da série A. É, vai entender.